Música Fusca ano 1972, um clássico do nosso amigo Sidney, ninguém melhor para apresentar do que ele E ele acabou de me falar que ele é o segundo dono, vamos lá Segundo dono, como eu disse, esse carro em 2016, eu comprei ele em 2016 Ele era de um senhor que tinha falecido há um ano e a neta dele herdou o carro Só que assim, carro antigo, Fusca, qualquer um, ele requer um pouco mais de cuidado para você manter Então ela não tinha, então ela queria vender, mas para alguém que fosse tomar conta do carro Como o avô dela tomava Então ela colocou o carro no LX, apareceu muita gente, mas ela percebeu que a maioria das pessoas queriam fazer comércio Então ela queria vender para uma pessoa que realmente gostasse e cuidasse do carro Por coincidência, um amigo meu não ia ficar com ele, passou para mim, eu fui lá negociando e está aí Até hoje comigo, o carro só não dorme no meu quarto porque não passa na porta Agora fala do carro aí, motor 1600, vai falando aí o que ele tem aí, o que tem de original Ele é um Fusca 72, praticamente 70% original, as únicas modificações que eu fiz foi a interna Que eu coloquei um banco esportivo de época, que é o Procar E o motor dele, que originalmente era um 1300, agora ele está com um 1600 de Kombi, dupla calaburação Mas o restante é tudo original, rodas, pintura dele, alguns outros acessórios, volantes, tudo são originais É isso aí, esse é o Sidney do Fusca, ano 1972, 1600 Acompanha aí nas imagens aí E nós estamos aqui com o Fusca Hot do Climário, ele que é o presidente do Fusca Clube de Manaus E vai falar um pouco aí sobre o Fusca Hot É, na realidade é assim Mauro, eu sempre tive vontade de fazer um carro diferente, né Por ele ser um carro no ano de 1974 Eu idealizei, como eu tenho outro, que é um carro 68 Tinha um carro mais original E eu procurei fazer esse carro do jeito que eu queria, né Então eu fiz o projeto dele, meti essas rodas 18 nele E ele veio, eu fui trabalhando, trabalhando, comprando peças em São Paulo Buscando pra cá, buscando pra cá e eu queria chegar nesse ponto E eu fiz, né, com o banco, o banco bege, né As rodas, as rodas traseiras, eu mandei buscar fora Então assim, esse projeto, ele hoje em Manaus ele é o único, entendeu Mauro? Então é um carro que hoje eu participo de eventos nos shoppings Eu alugo ele pro ano natalino Ele já fez sete casamentos Então é um carro que sempre tá em shoppings, né Fazendo os eventos É isso aí, Fusca Hot do meu amigo Climário Acompanha as imagens aí pra você ver que beleza Valeu, Portal Inove Eu estou aqui com o Leon Ele que é o proprietário do Fusca, seu Gugu Explica isso aí pra gente, Leon É, isso aí é o Fusca, seu Gugu Comprei junto com o meu tio Ele faleceu há pouco tempo, que Deus a tenha E nós colocamos ele como, em homenagem a ele, seu Gugu O 68, todo original E a galera vem sempre pra dar uma volta com o pessoal 100% original, motor 1300 Me fale aí um pouquinho do Fusca 100% original de fábrica, motor 1300 Rodando na melhor forma possível, né Um 50, rodando da melhor forma possível Olha aí, esse é o Leon E acompanhe as imagens dessa raridade, desse clássico Valeu, Leon Seu Gugu aí é top E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti